Ela tá achando que tinha acompanhado, por quê? Não tem medo. Eu não sabia. Se pode, mas não é me tendo simbólico. Oi, então come vento. Oi, como é que vai comer isso? Ah, não. E no programa de hoje... A gente teve uma super ideia hoje. Fazer uma festa. Pra dar uma ajeitada. A gente queria fazer uma reta. E pela primeira vez, tudo parece dar certo. Vamos lá. E mais, a festa na Oca vai deixar saudades, não é mesmo, Karina? Você tá muito solto pro meu gosto, olha essa mão. Não corta tanto. Assim, ó. Só pra dar vontade. Tem que ser assim, de leve. Não toca. Não toca. Duas gatas vão encarar Uma tarefa de lascar Viver no sítio do marcador Lá pras bandas do interior Será que elas vão aguentar Ficar sem cartão e celular No shopping, não passear Não sei se vão querer trocar E a vida simples suportar él? Eita? A vida simples do킨